Ninguém ouviu Um solução de dor no canto do Brasil Um lamento triste sempre ecoou Desde que o índio guerreiro foi pro cativeiro E de lá cantou Negro encuou Um canto de volta pelos ares No quilombo dos Palmares Onde se refugiou Fora a luta dos inconfidentes Pela quebra das correntes Nada adiantou E de guerra e paz e paz e guerra Todo povo nessa terra Quando pode cantar Canta de dor Chegou a noite e dia Em surdecedor Mas que agonia O canto do trabalhador Esse canto que devia ser um canto de alegria Sou apenas como um solução de dor Oh, 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 ohу Oh, 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 oh Chegou a noite e dia Em sudecedor Ai, phasque em agonia O canto do trabalhador Esse canto que devia Ser um canto de alegria Sou apenas com um solução de dor Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh Muito obrigada